E na aula de hoje do curso de HTML5, nós vamos aprender como trabalhar com metadados e as metatags. Eu sou o Roger Santos e bora para o vídeo. Bom, e aí falando sobre os metadados, como eu falei lá no início do nosso curso, basicamente eles não mudam diretamente nada relacionado à nossa tela aqui. Você pode ver que a gente tem a nossa telinha HTML aqui básica, dentro do body só tem um Hello World, eu quis trazer o mais simples possível para mostrar cada um dos metadados. Mas eles são importantes porque eles ajudam para você ter o melhor ranqueamento nos motores de busca, para você ranquear nas páginas do Google, por exemplo, e também te ajudam a fazer com que o navegador interprete melhor o teu site. Seja o navegador na web, no teu computador, ou seja o navegador no teu celular ou no teu tablet. Então as metadags, por mais que elas não sejam visíveis, elas são muito importantes. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês hoje, beleza? Começando pela meta char 7, eu já tinha comentado um pouquinho sobre ela com vocês. O char 7, basicamente eu estou setando aqui, eu digo que a minha meta char 7 é o UTF-8, que é o Character Set, tá? Eu estou dizendo qual que é o tipo de caracteres, o tipo de encoding da minha página, tá? E eu uso o UTF-8 porque o UTF-8, eu não vou entrar em detalhes disso aqui também, mas eu uso o UTF-8 porque o UTF-8 é um encoding de caracteres que ele traz todos os caracteres que nós utilizamos no nosso alfabeto, tá? Então ele tem acentuação, ele tem maiúscula, minúscula, ele tem os números, tem todos os símbolos que nós utilizamos nos caracteres do nosso alfabeto, então o UTF-8 é o melhor formato para vocês utilizar hoje, isso é o que você precisa saber, tá? Então sempre que vocês criarem um meta char 7 UTF-8, ok? O segundo que eu quero mostrar para vocês aqui é a Description, tá? Como vocês podem ver, ele não mostra nada aqui, tá? Mas essa Description, ela vai ser a Description que vai aparecer aqui, por exemplo, se nós entrarmos no site do Google, deixa eu buscar aqui uma página do Google, aqui ó, por exemplo, eu fiz uma busca como HTML5, tá? Esse conteúdo que aparece no começo aqui, logo abaixo do teu link, na pesquisa do Google, é a Description, tá? É a descrição do teu website, todos os websites têm, tá? Se você não adicionar ela, o buscador vai tentar achar um conteúdo dentro da página, mas geralmente não vai ser o conteúdo que você quer que ele apareça, então você colocando uma Description ajuda muito, principalmente se você estiver vendendo um produto, tá? Então você consegue colocar lá o título do teu site, embaixo você já consegue colocar uma copy que ajude a vender o teu produto, mesmo antes da pessoa entrar no teu site, tá? Então é importante você escrever essa Description aí. Descrição do nosso site HTML, o próximo é o autor, tá? Então nesse caso aqui também não é nada visível aqui, mas eu estou dizendo que o autor dessa página HTML é o Roger Santos, tá? Isso serve para quem estiver olhando esse código lá, para quem estiver dando manutenção nesse código no futuro, ou se a pessoa quiser aqui, por exemplo, vir aqui, deixa eu abrir a nossa página. Então aqui, eu tenho a nossa página aqui, e se alguém quiser vir aqui e exibir o nosso código fonte, vir o page source, ela vai ver aqui que o autor dessa página é o Roger Santos, e aí eu posso colocar até informações de contato, ou minhas redes sociais, alguma coisa, caso eu tenha feito alguma coisa que possa ser de interesse de outras pessoas, tá? Ou fiz um código muito maneiro, ou fiz uma página que ela é muito bonita, ou tem uma função que é muito legal, então é legal você ter o autor aqui, que você já vai deixando tua marca na internet, beleza? Bom, a próxima tag que eu quero mostrar para vocês aqui é a meta tag de keywords, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui dentro das minhas metas o name, que é o tipo da tag que eu estou passando, e o content, que é o conteúdo da minha tag. Então no name description, a gente viu ali que é o conteúdo da descrição, e agora no keywords, são as palavras-chave, tá? E ela serve basicamente para ajudar os motores de busca, tá? Como que o Google faz, tá? Ele, além de ler toda a sua página, o HTML estando bem estruturado, ele vai ajudar nisso, seja tempo de carregamento, tudo isso o motor de busca olha, tá? Então ele navega dentro da tua página e vê as funcionalidades dele, e aí ele lê o conteúdo que tem dentro da página para tentar ranquear nele, e essas tags que você passa aqui dentro do content, separado por vírgula aqui, elas ajudam muito também nas ferramentas de busca. Então eu estou dizendo aqui que essa é uma página de HTML, se a pessoa procurar lá por HTML5, JavaScript, HTML, CSS, Roger Santos, e eu tiver um site muito bem feito, muito bem estruturado, os buscadores vão ser, vão ajudar a ranquear, vão ajudar com que ele apareça na primeira página no buscador, beleza? E aí além disso, a gente tem uma outra tag que é muito importante aqui, que você pode ver dentro do name, você passa o viewport, e aí no content aqui eu passo esse comando aqui, que é para dizer que ele vai pegar o tamanho, a largura do device, isso aqui é muito bom por causa do, quando você quer que o seu site funcione nos celulares, que ele seja, não vai deixar ele responsível, mas quando você trabalha com um site responsível é muito bom você fazer isso, porque você já inicia o site utilizando o tamanho do dispositivo, então se eu tiver um site, por exemplo, na web que ele é Full HD, mas no celular ele vai ser uma telinha muito menor, eu fazendo isso ele vai carregar a minha tela inicialmente já no tamanho, na largura do meu dispositivo, e aí eu digo que o initial scale aqui, que é o tamanho inicial, vai ser 1.0, então poderia aqui mudar o scale já para ele trazer com zoom, mas por padrão a gente traz aqui 1.0 e a gente manipula isso, o tamanho das coisas dentro de um site responsível, utilizando o CSS, a gente vai ver isso no nosso curso de CSS também, e aí além disso aqui eu quero mostrar para vocês uma tag que é um pouquinho diferente, mas também é interessante, que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer via JavaScript, via comando JavaScript, mas eu posso também passar aqui uma meta, HTTP, que tem vários comandos nesse HTTP, que você pode passar aqui, mas esse é um exemplo de um refresh content a cada 5 segundos, ou seja, esse conteúdo aqui ele vai ser reatualizado a cada 5 segundos, aqui a gente não consegue ver porque ele está dentro do preview, mas se eu carregar no nosso site aqui, e voltar ele aqui, vocês vão ver que a cada 5 segundos ele vai ficar dando refresh, viram ali? Viram que ele atualizou aqui? Então eu vou esperar mais um aqui, que vocês vão ver que ele vai dar um refresh aqui, olha ali ó, ele deu uma piscadinha, quer dizer que ele recarregou, então por exemplo, não é a melhor forma de você ter um site que fique fazendo refresh a cada tempo, porque ele vai ficar consumindo recursos do cliente, ou se ele estiver indo para um servidor, ele vai estar buscando API a cada 5 segundos, mas você pode fazer isso, sei lá, se você quer ir atualizando hora, que é atualizando alguma coisa de algum formato, esse é um tipo de tag que você pode utilizar também, dentro das metatags, beleza? E se você tiver qualquer dúvida, acesse nossa plataforma pelo link aqui na descrição, nesse momento a plataforma ainda está em desenvolvimento, mas ela vai ser lançada a qualquer momento, e esse foi o vídeo de hoje, é isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau!